Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo. Fale, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo eu trago vocês um pouquinho pra gente falar sobre a atualização que saiu hoje relacionada ao eFootball 2025, né, cara? Vamos falar apenas alguns conteúdos de leve, não foi atualização muito grande. Foi atualização realmente que chegou tudo aquilo que a gente já esperava, mas vamos aqui realmente passar a limpo, né, cara? Tudo que chegou, tudo que pôde chegar, tudo que pode ser percebido pelos fãs e pelos consumidores que já testaram esta atualização. E vamos comentar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Mas lembrando, desde o começo do vídeo, aquele pedido padrão, né, cara? Pra vocês não esquecerem, já deixa o seu like aqui abaixo, já clica no gostei, que sempre ajuda demais aí na divulgação do vídeo pra atingir sempre o maior número de pessoas possível, né, cara? Então deixa o seu like aí que ajuda demais. Também se inscreve no canal pra não perder as futuras notícias e informações do que temos pra trazer pra vocês relacionados aí ao eFootball 2025 e a outros conteúdos e vamos que vamos, né, cara? Porque vamos falar sobre essa atualização, como já tinha adiantado pra vocês, sairia hoje a nova atualização do eFootball 2025. Atualização 4.1, que seria aquela atualização, né, cara? De forma bem resumida, aquela atualização pra arrumar a situação atual do jogo, né, cara? Pra conseguir colocar os conteúdos que ficaram pendentes, podemos falar dessa forma, no lançamento do jogo. O lançamento veio, muitos conteúdos ainda ficaram pendentes, alguns ajustes não agradaram tanto assim os fãs, outros ajustes, pelo que eu pude ver, foram colocados de forma intencional pela Konami, não era a intenção da Konami colocar, então aproveitaram pra corrigir esses problemas e isso realmente incomodou muito os fãs. Falaram sobre conteúdos, basicamente, né, cara? Falaram exclusivamente sobre conteúdos. A Konami aproveitou pra colocar a licença completa da AFC Champions League, como já tínhamos comentado no vídeo de ontem, a Konami iria colocar a licença da AFC Champions League. Aquele torneio asiático, né, cara? O torneio continental asiático que a Konami aproveitou a oportunidade para liberar os conteúdos. Então colocou todas as licenças, todas as ligas que fazem parte da Ásia. Vocês estão vendo aí meio que um print geral, né, rapaziada? De todos os campeonatos, a liga japonesa, a liga coreana, então basicamente tudo, né, cara? E também vocês percebem as seleções nacionais desses países. Então realmente a AFC Champions League foi colocada de forma completa, né, cara? De forma completa. Por isso que a atualização acabou vindo um pouco mais pesada do que era o esperado. Então sim, colocou bastante conteúdos e bastante modificações. É claro, como a bola do campeonato, colocou os... Vamos dizer que os banners, né, cara? Quando vocês entram na partida, muitos uniformes também foram colocados, tá, galera? Então isso realmente é bem legal. Pelo que pôde ser percebido por algumas pessoas, os placares ainda não chegaram, tá, cara? Os placares ainda não chegaram. Pelos poucos testes que podem ser feitos e pelo que eu vi aí também a galera falando, os placares não estão licenciados, tanto que no 24, quando chegou, a FCT PLZ acabou chegando um pouco mais tarde do que era esperado, porém os placares já estavam presentes. E agora outros conteúdos também que chegaram e que a gente pode destacar pra vocês, que são alguns uniformes da liga francesa, que a gente já falou, né, cara? Alguns uniformes da liga francesa foram atualizados, era realmente bem estranho. Muitos times estavam com uniformes antigos e esses uniformes puderam ser atualizados, né, cara? Puderam ser observados que estavam com falta de muitos uniformes. Uma liga que é licenciada pela Konami, recebeu sim a presença de muitos deles que estavam pendentes. Também é claro, a Konami liberou aquelas notas oficiais que vocês podem ver aí rapidamente onde falam sobre algumas alterações, principalmente alterações de jogabilidade, onde foram feitas muitas melhorias, principalmente nos goleiros, que os goleiros estavam péssimos, né, cara? Antes do UFC 25 chegar, do Futebol 25 chegar, os goleiros estavam ok, estavam bons, vamos falar dessa forma. Porém, lançou o 25, os goleiros estão terríveis, né, cara? Só que aparentemente, eu joguei duas partidas, mas eu vi algumas pessoas também que falaram que jogou, sentiram alguma melhoria, e aparentemente os goleiros melhoraram. E é claro, todos esses outros pontos que são descritos na nota oficial. O que podemos falar também é que chegou 62, se eu não me engano, 62 novas faces, tá, rapaziada? No jogo. Então, 62 novas faces, é, bem interessantes, algumas faces realmente bem interessantes que vocês já estão vendo alguns exemplos. Aí na tela, de alguns jogadores bem conhecidos, alguns times parceiros também receberam seus novos uniformes, como é o caso do Barcelona, que nem vocês também estão vendo aí na tela, um novo uniforme belíssimo, preto, do Barcelona, com patrocínio da Spotify. Realmente, esse uniforme ficou sensacional, não há sombra de dúvidas. Ficou realmente muito da hora. E é claro, algo que foi festejado por muitas pessoas é que a Konami anunciou que em breve terá campanhas de jogadores relacionados ao trio MSN. Em breve, o trio MSN, o Messi, o Neymar, o Suárez, possivelmente ali que foram campeões da Champions League, ali em 2015, devem chegar para a galera estar conseguindo comprar para as suas equipes e com certeza a galera vai aproveitar, porque com certeza são os jogadores que a rapaziada vai querer tirar, né cara? Já recebemos Messi, lendário, Neymar, lendário. Agora vamos receber esse trio lendário que fez história juntos para a gente poder estar jogando. É claro que só vai ter graça se a gente conseguir reunir os três, né cara? O trio para eles poderem estar jogando juntos que com certeza vão vir ainda mais apelões. E é claro que vocês vão perguntar, tá bom Manoel, viu? O campeonato brasileiro, o campeonato brasileiro é sempre esperado, os uniformes em si já estavam atualizados, o campeonato brasileiro, primeiro, segundo, os terceiros uniformes nem sei se vão chegar a ter, já que os times do campeonato brasileiro não tem a licença do brasileirão, tá rapaziada? Então os times do campeonato brasileiro, de fato, não costumam receber esses uniformes alternativos, porém, a Konami não fez alteração nenhuma do que já era esperado, que era nos elencos brasileiros. Muitas pessoas esperavam atualizações de elencos, muitos times estavam com muitos poucos jogadores e também times estavam genéricos, como era o caso do Flamengo. E o Flamengo segue genérico após essa atualização, ou seja, dá pra se dizer que essa atualização mudou em nada. O campeonato brasileiro nem uniforme, nem atualizou os times, nem completou os plantéis de muitos times que estavam vazios, também times que se encontravam genéricos, prosseguem genéricos após essa atualização. Agora, é claro, talvez eles atualizem através de alguma atualização semanal, que eu muito pouco acredito, ou talvez, de fato, eles atualizem apenas em dezembro, na próxima grande atualização que vai sair no jogo, tá, cara? Que aí sim, vai demorar mais uns dois meses e a galera vai ter que ter um pouco mais de paciência quanto a isso. Eu sei que a galera não tem muita paciência com a Konami, mas, infelizmente, pelo menos após a atualização, o elenco do Flamengo prossegue completamente genérico. Mas aí, o que você achou dessa atualização? Basicamente foi isso, né, rapaziada, que a Konami colocou de novo nessa atualização. Então, não tivemos muitas coisas. Tivemos alguns jogadores épicos também, tivemos alguns conteúdos além, tivemos o técnico do Gerard chegando também pra galera estar podendo comprar pras suas equipes. Mas, basicamente, é isso, né, cara? Acho que eu consegui resumir bem pra vocês todo o conteúdo que chegou. Não esqueça de deixar o seu like, tá, rapaziada, pra não perder absolutamente nenhum vídeo. Eu ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, baixa o PES 2025 que está aqui na descrição, o legítimo PES 2025, que com certeza você vai curtir pra caramba jogando. Joga a Master League legítima, jogar com o seu time do coração, 100% licenciado. Só aqui, tá, rapaziada? Então, se você joga no PlayStation, pega o Option 4, se você joga nos consoles, pega o patch do Gogos, e com certeza você vai se divertir muito. Vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima e... Falou!